Olá, eu sou o Flávio Cunha da loja ibramelias.com.br e hoje a gente vai fazer o semeio de uma neuregélia muito bonita, difícil de encontrar, que é a neuregélia voodô. Ela é uma neuregélia de um porte médio, deve ter até uns 40 centímetros de diâmetro e é uma bromélia escura, ela tem o nome de voodô pelo fato de ser a bromélia escura. E depois de bastante tempo que eu tinha uma bromélia e agora ela deu a semente, eu tirei, preparei, já preparei a bandejinha, como a gente, eu já ensinei em outros vídeos, né? E nós vamos fazer o semeio dessa neuregélia e a gente acompanha mais na frente quando ela estiver germinando, quando ela estiver maior e a gente vai fazer os filmes para que todos possam acompanhar o crescimento da bromélia, ok? Eu vou semear em duas bandejas porque tem um ditado antigo que a gente não deve colocar todos os ovos numa cesta só, não é? Porque se der um ataque de fungo, praga, se der algum ataque, fica isolado numa bandeja só e a gente tem ainda, vamos falar assim, o backup, a bandeja reserva. Agora vamos semear na segunda bandeja, porque aprendendo com, lembrando da minha avó que falava isso, que prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então eu sempre semeio em duas bandejas, de forma a não correr o risco de dar um fungo, que é comum, pode dar em uma bandeja e não dar na outra. Então a gente, dessa forma, a gente preserva um pouco, vou botar um pouco na outra, mais. Abri o saquinho pra aproveitar todas as sementes, né? Porque eu penso assim, sabe? Se deu a semente, é pra plantar todas, pra semear todas. Também se nasceu, às vezes, mesmo estando pequenininha, uma maior do que a outra, eu cuido da mesma forma. Muita gente descarta que é pequena e tal. Eu tenho uma visão um pouco diferente, sabe? Eu penso que se nasceu, é porque é pra cuidar. É um vídeo curtinho, eu fiz ele sozinho, tô usando um equipamento novo que a gente adquiriu, e eu ainda tô aprendendo a usar, e eu espero que goste. Se gostou, vai lá, marca a mãozinha, curte, compartilhe com seus amigos. Junte-se a nós em nossas redes sociais, né? Arroba Ibramelias, loja online. Vocês podem nos seguir, acompanhar nossas novidades, nossas dicas de cultivo, dicas de produção, ok? Se gostou, vai lá e marca a mãozinha, se tiver algum comentário a fazer, alguma crítica também, são bem-vindas. Obrigado!